Uma criança de 8 anos de idade identificada como Raimara Gomes deu entrada na tarde de ontem no Hospital Provisório de Rosário. A garota estava acompanhada com sua mãe e, de acordo com as informações, assim que veio ao hospital, apresentava falta de ar e tosse com secreção. O coordenador de enfermagem Ezequias do Hospital Provisório nos relatou o quadro da Raimara. Ela chegou mais ou menos no hospital, às 16 e 16 no hospital, juntamente com a sua mãe, e onde a mãe referiu que ela estava tendo um quadro de astenia, desconforto respiratório e hipertemia. Consecutivamente, nós passamos pela avaliação inicial, encaminhamos a médica, porque daqui dentro do hospital nós temos dois médicos, nas 24 horas consecutivamente foi avaliada pela médica. Após a avaliação, encaminhamos para a sala de medicação, onde no momento que a paciente estava sendo atendida pelos enfermeiros e toda a equipe entrou em um choque convulsional. Entrando em um choque convulsional, foi acionada de imediato toda a equipe e, consecutivamente, entrando em uma parada cardiorrespiratória. Consecutivamente, após a paciente entrou em um choque. Realizado, reanimação conforme protocolo e a paciente evoluiu a óbito. Porém, vale ressaltar que toda a equipe, todo o atendimento da chegada à ESL, evolução, foi dada pelos médicos, pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Diante da anamnese feita pela paciente, ela bastante tendo essa evolução de quadro respiratório, consecutivamente ela já tinha uma doença de base. Então, diante do quadro em evolução, ela entrou nesse choque respiratório e, consecutivamente, foi a óbito. A Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota de esclarecimento, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. Em nota, se solidarizou com os familiares, pois a mesma estudava na Escola Santa Tereza. De acordo com as informações dos familiares, a pequena Raimara não passou por processo de extração ou tratamento dentário, como circulou nas redes sociais. A pequena também não compareceu na escola. Ela passou mal em casa e foi encaminhada para o hospital provisório. Então, portanto, não procede essa informação. Estamos na rua onde a pequena Raimara morava, conversamos com os familiares e preferiram não dar entrevista. E, é claro, respeitamos o momento, nos solidarizamos com a família, pois a pequena Raimara tinha oito anos de idade e tinha uma vida toda pela frente. Infelizmente, foi acometida. O corpo ainda não chegou, ainda está no ML, onde será constatado a real causa da morte. Com imagens de José Ias Lima, da Aradaniele, para o programa Hora Dê Munim. A opposition da Aradaniele, para o programa Hora Dê Munim.